Vou dizer uma coisa a vocês, quando vocês entram no projeto, quando vocês entram no patamar de confeitaria, que eu vou puxar vocês aqui pro bolo de rolo, quando vocês atingirem, tiverem assim, eu vou botar uma meta de dois bolos por semana, como eu comecei, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou divulgar, vou falar pra minhas amigas, pra minha família, pra todo mundo. E vou, vou começar com dois bolos. Na segunda, terça-feira, eu vendi dois bolos. Aí eu vou cruzar os braços? Não, gente. Se na terça-feira eu vendi dois bolos, eu vou pegar e já vou colocar pra outro patamar. Não fique confortável achar que você vendeu dois bolos por semana, é a meta que você queria, você já atingiu, vai cruzar os braços. Pelo contrário, você vai ter que aumentar. Não fique confortável. Quanto mais você tá confortável, mais difícil vai ficar pra vocês, mais difícil, não, mais distante, e você chegar nos objetivos de vocês. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.